Você já ouviu falar em um nômade digital? Faz ideia do que isso significa? Se você nunca ouviu falar, você está no vídeo certo. E você que já conhece o significado de nômade digital, tem desejo em se tornar um, mas não faz ideia por onde começar? Esse vídeo aqui é pra você também. No vídeo de hoje vamos explicar o que é um nômade digital e te ajudar a entender como dar os primeiros passos para iniciar a sua vida nômade. Por isso, se você sonha em se jogar nesse mundão, fazer uma viagem de longo prazo ou até mesmo assumir um estilo de vida nômade como a gente, assiste o vídeo até o final e esse conteúdo com certeza vai tirar grande parte das suas dúvidas sobre esse assunto. Fala aí, corajosos! Tudo bem com vocês? Antes da pandemia, muitas empresas já cogitavam a ideia de migrar do físico para o digital. E aí veio a pandemia e deu aquele empurrãozinho. Pois é, o que estava previsto para acontecer em 10 anos, aconteceram em 2. E com isso, o número de trabalhadores remotos e nômades digitais cresceu bastante. Tanto que o estilo de vida nômade digital pode ser adotado por até 1 bilhão de pessoas até 2035. Apesar de ter ficado mais conhecido durante a pandemia, o nomadismo digital já é bem comum pelo mundo há algum tempo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Bentinho. E eu sou a Capitu. Nós viajamos o mundo como nômades digitais desde 2020. E estamos aqui para ajudar cada vez mais pessoas a poderem viajar com mais liberdade e menor custo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E nos ajude a crescer e espalhar esse conteúdo para outros viajantes. Esse vídeo vai ser dividido em etapas. Primeiro, vamos falar o que é um nômade digital. Depois, vamos explicar as vantagens e desvantagens de ser um nômade digital. E por último, vamos falar o que você precisa fazer para se tornar um nômade digital. O que é um nômade digital? Nômade digital é um termo formado por duas palavras. Nômade e digital. Nômade é alguém que pratica o nomadismo. Nomadismo significa estar em constante movimento. Não ter uma residência fixa e estar permanentemente mudando de lugar. Eu e a Capitu costumamos dizer que o ser humano é um ser nômade por natureza. Ou seja, nós acreditamos que nós, humanos, temos em nós um instinto nômade muito presente e enraizado. Tão forte quanto o de comer e se proteger. Até você que mora em um apartamento na cidade e pratica o nomadismo. Afinal, você precisa se locomover todos os dias para o trabalho, para visitar um amigo, para a academia, certo? Enfim, pense nisso. E a outra palavra é digital. Digital, nesse contexto, vem daquilo que é relativo ou que envolve tecnologia eletrônica, como computadores e internet. Portanto, um nômade digital é uma pessoa que trabalha pela internet e, ao mesmo tempo, vive como nômade. É um profissional que trabalha 100% online e tem a liberdade de realizar seu trabalho de qualquer lugar. Desde que tenha uma boa conexão de internet. Duas observações super importantes. Primeiro, ter um trabalho remoto não significa ser um nômade digital. Para ser nômade digital, é necessário estar em constante movimento. Segundo, é importante acabar com o mito de uma vez por todas. Os nômade digitais não trabalham na praia. O sol, o calor e a areia nos equipamentos acabam complicando o trabalho. Esse tipo de foto só serve para postar no Instagram e não condiz com a realidade. Deve ser maravilhoso ter a liberdade geográfica para trabalhar de qualquer lugar e viajar. De fato, o estilo de vida nômade tem muitas vantagens. Mas, como tudo na vida, tem algumas desvantagens também. E quais são as vantagens e desvantagens de um nômade digital? A vida de nômade digital tem diversos benefícios, sendo alguns deles. Trabalhar de qualquer lugar. Como a localização não importa, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Você pode escolher se quer trabalhar nas montanhas do interior da Suíça ou em uma cidadezinha de águas cristalinas do Nordeste Brasileiro. A escolha é sua. Estilo de vida livre. Como é o caso de nômade digitais, empreendedores e freelancers, você pode fazer a sua própria programação. E ter um estilo de vida mais livre e flexível. Fazendo aquilo que gosta. Por exemplo, se você gosta de dormir até tarde e se sente mais produtivo à noite, você é livre para poder fazer essa escolha. Viver financeiramente bem. Uma vez que você se sente livre e pode trabalhar de onde quiser, a sua produtividade aumenta também. E isso pode te fazer ganhar mais. Além do ganho, se você decidir adotar um estilo de vida mais simples, como no nosso caso, você consegue controlar melhor os seus gastos e viver financeiramente confortável. Mesmo que não tenha uma renda alta. Além disso, muitos nômade digitais optam por lugares mais baratos e com ótima qualidade de vida. Como é o caso dos países do Leste Europeu e do Sudeste Asiático, por exemplo. Como tudo não são flores, existem algumas desvantagens no estilo de vida nômade digital. Oh, não! Trabalho duro. Você vai ter que trabalhar duro para se acostumar com o seu novo estilo de vida. Viver como nômade não é o mesmo que tirar umas férias prolongadas. E trabalhar de onde quiser não significa trabalhar pouco. É provável que no início você não saiba o que são folgas ou feriadas. Claro, isso vai depender de como é a sua missão em relação às suas metas de vida. Instabilidade. Uma vida nômade não tem estabilidade. Cada dia é um dia diferente e você precisa estar preparado para isso. Para muita gente, não ter estabilidade é um pesadelo. A renda nunca é garantida e é preciso conquistar novos clientes. Constantemente, o nômade precisa achar lugares para viver. E esses locais precisam ter boa internet, o que nem sempre acontece. Vida social prejudicada. É incrível conhecer gente nova o tempo inteiro à medida que você está viajando. Mas ao mesmo tempo, você está constantemente dizendo adeus para as pessoas. Nem sempre dá tempo de estabelecer relações de amizades sólidas. Além disso, você não mora mais perto da sua família e dos seus velhos amigos. E provavelmente vai perder eventos sociais importantes. Como aniversários, casamentos, formaturas, pelo fato de estar longe. Pois é, como a gente disse, na vida nem tudo são flores. E a sua missão nesse caso é potencializar as vantagens e aprender a lidar com as desvantagens, beleza? Se você está curtindo esse conteúdo, já deixa um like para a gente saber que você está gostando. E para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Ativa também o sininho de notificações para ser avisado toda vez que nós postarmos vídeo novo aqui. Demorou? Agora que você já sabe o que é um nômade digital e quais são as vantagens e desvantagens de se tornar um, chegou a hora de entender quais passos você deve dar para iniciar a sua jornada. Passo 1. Pense sobre quais as razões que você quer se tornar um nômade digital. Ama viajar e quer conhecer novas culturas? Está cansado da corrida dos ratos e quer viver com mais liberdade? Se sente trancado em casa, trabalhando e quer explorar novos lugares? Os porquês podem ser muitos. E é essencial que você identifique os principais. Passo 2. Organize a sua vida financeira. Organizar a sua vida financeira é a base. É como se você fosse construir uma casa e essa etapa fosse o alicerce. Por isso, se você está endividado e cheio de boletos para pagar, é necessário quitar essas dívidas. Porque para iniciar a sua jornada como nômade digital, é essencial que você zere as suas pendências financeiras antes de se jogar no mundo. Passo 3. Ter uma renda online. Como já mencionamos, o nômade digital é alguém que trabalha 100% online e viaja constantemente. Por isso, é obrigatório você ter uma ou mais fontes de renda online. Não existe uma profissão específica para o nômade digital. E isso torna as possibilidades quase infinitas. Portanto, seja lá qual for a sua profissão, é importante que você consiga exercê-la online para que você se mantenha viajando. Passo 4. Pesquise sobre o nomadismo digital. É muito importante que você obtenha o máximo de informações sobre esse estilo de vida. Pesquise e estude sobre a vida de outros nômade digitais. E certifique-se de que sabe onde está se metendo. A gente pesquisou por meses informações na internet antes de começar. Seja sempre honesto consigo mesmo e avalie se pode lidar com as desvantagens e imprevistos que mencionamos agora a pouco. Seja uma pessoa curiosa e pesquise. Passo 5. Faça pequenas experiências. Antes de já se jogar para um destino longe como a Europa ou a Ásia, comece por lugares mais próximos. As pequenas experiências vão te ajudar a entender melhor sobre esse novo estilo de vida. Por exemplo, se você já trabalha remoto, você pode começar pelo Brasil e viajar por um tempo antes de se aventurar para terras mais distantes. A gente, por exemplo, fez exatamente isso. Iniciamos nossa vida nômade no Brasil por 6 meses usando a Wordpackers antes de vir para a Europa. Se você não sabe o que é o Wordpackers ou intercâmbio voluntário, clica no vídeo aqui em cima que a gente explicou mais sobre isso. Passo 6. Decida por onde você quer começar. Você não precisa montar um plano completo da sua vida nômade. Isso, na verdade, é impossível. Mas o que você pode e deve fazer é definir por onde você quer começar. Partindo de um ponto inicial, você terá mais clareza sobre os próximos passos. Ainda mais no começo da sua vida nômade. Não fique pilhado em planejar cada passo. Nem deixe tudo nas mãos do destino. Busque um equilíbrio. Planeje. Mas deixe a vida fluir de forma leve. Afinal, esse é um dos propósitos de viajar. Viver e não apenas resistir. Pronto! Agora você já pode começar a planejar a sua vida de nômade digital. Deixe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto e faça sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. É isso aí, corajosos! Esperamos que esse conteúdo tenha te ajudado a ter mais clareza sobre como iniciar a sua jornada de nômade digital. Não deixe de nos acompanhar nas outras redes sociais para ter mais acesso a conteúdos sobre viagem econômica, mochilão e nomadismo digital. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo e até mais!